Sr. Presidente, Srs. Vereadores, ouvintes da Rádio FM Cidade, Rádio RCR Band, Rádio FM Comunitária, pessoas que nos assistem aqui no plenário, bom dia. Sr. Presidente, vem a essa tribuna para encaminhar na ordem do dia duas emendas de minha autoria e de autoria do vereador Rony Cota, emenda modificativa 002, barra 2015, que altera o artigo 25, que passa a ter a seguinte redação. Essa emenda nossa é da LDO, onde ela vem com 35%, e a nossa emenda é na elaboração orçamentária para o exercício de 2016, no que couber observar-se a continuidade do plano, programa e projeto de governo, já iniciado e implementado, observando as prioridades estabelecidas no plano plurianual e outras detectadas junto à comunidade e Câmara Municipal, em conformidade com as disposições da lei orgânica do município, naquilo que for aplicável e não conflitar com a legislação iractamente superior ou superfiniente, ficando, inclusive, autorizado para esse fim, abertura de crédito adicional suplementares até o limite de 10%, apurado no final do exercício financeiro. A outra emenda, senhor presidente, também dentro da LDO, onde na Secretaria Municipal de Saúde está lá 0.73 ampliação do Hospital Municipal. Então, senhor presidente, nós já votamos agora, esses dias, vocês entendem, de uma complementação lá dos imóveis do hospital, eu acho que não tem necessidade. A nossa indicação é que cria o programa municipal, distribuição gratuita de medicamentos às famílias carentes. Então, senhor presidente, essas duas indicações aqui é que a gente está aí preiteando para ver se aprova e dê melhor atendimento às pessoas que realmente necessitam. É que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem e governaram, ouvintes das rádios, venham às situações pessoais, senhor presidente. Vereador, o que me antecederam aí, falaram aí do PET, que não mais era o PET, agora é o CRAS. Então, só quero, senhor presidente, reafirmar o que eu comentei aqui era a verdade. Que o que eu falei no plano, que é um plano copiado, não tem nada de novo, ele não procura se agilizar em cima daquilo lá. Então, fico satisfeito quando o vereador vem aqui e fala isso aí, que reafirma o que eu falei, o que eu venho aqui e falo a verdade. Senhor presidente, também tem aqui... Quero, senhor presidente, fazer um pedido dentro daquilo que o vereador Didão acabou de falar aqui. Você entende? Diz que eu uso as benéficas do senhor prefeito. Se eu uso, vereador, eu quero que você fale, porque se eu usei, eu não sei. Você entendeu? E fui claro, nós viajamos esses dias para trás, eu te avisei e falei, olha, eu sou posição do prefeito, naquilo que couber, eu vou falar, acusando alguma coisa do prefeito. Não quero chocar em choque com nenhum vereador desta casa aqui, mas o senhor caçou o lugar de eu falar, porque eu não assinei um documento aqui nesta casa, ainda falei para a menina, falei, deixa aí que depois eu vou assinar. E quero reafirmar que eu vim aqui, senhor presidente, fui em casa, almocei e voltei, quando eu cheguei aqui para assinar, vim na secretaria do Pedro, o Pedro falou, está com o presidente lá. Fui lá, o senhor falou, está com a Everaldo, tinha acabado de cruzar com a vereadora Everaldo aqui dentro, eu falei, Marcia, vai lá e pega com a Everaldo que eu vou assinar. Ela chegou e falou, não, a Everaldo passou para o Didão. E quando foi à noite, isso estava lá no Figueirão, vereador Didão, e à noite estava lá no Xixi, e eu sei que foi o senhor que passou lá. Isso não me assombra, não, eu tenho a vontade livre, eu voto o que eu quero votar aqui, eu voto o que eu quero votar aqui. Por isso que eu lhe falei aquelas palavras, você entende? É que o senhor é que caçou o que eu tinha que falar. Do que é que tem eu não assinar e o senhor falar? Mas quando fala do Valdo ali que dói em você, você entende? Eu sei que sente as dores. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar um pedido para o senhor, que a partir de hoje, acabei de assinar ali um negócio do índio, e de agora para frente, seja moção de pesar, de congratulação e apoio, o meu nome é para constar se eu autorizar. Quero que retira meu nome, alguma moção que eu tiver de fazer, que eu vou fazer do meu gabinete e do meu nome. Mas não quero mais que meu nome participe para não ter essas coisas, que a pessoa aproveita para puxar o saco do prefeito lá e vem fazer essas absurdas aqui, que não tem nada a ver. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro, e não usei de benéfica do prefeito, não, vereador. Se eu soubesse, eu queria que o senhor falasse, se o imprenado pode falar aqui o que eu usei do prefeito de benéfica. Então, senhor presidente, eu tenho aqui em minhas mãos um ofício do senhor prefeito de número 518 de 2015, do gabinete do senhor prefeito, aonde ele remete a documentação daqueles ofícios que nós pedimos ao prefeito, e ele mandou. E eu quero ser sincero a dizer, porque nós chegamos aqui na sexta-feira, os documentos já tinham sido recolhidos para lá e falaram que tinha três dias de prazo para nós ver isso aí. Eu não lembro disso aí, não sei. Quando nós chegamos aqui, os documentos tinham sido devolvidos. E está aqui o ofício dele entregado, nós procuramos a secretaria aqui do documento, o Pedro falou, não está com nós, não tem aqui. E agora a gente viu aqui, no protocolo 26 de 6 de 2015, isso foi protocolado nesta casa aqui. E foi escondido de nós novamente, que os documentos só interessam a nós, não interessa a presidência e nem o vereador. Então, eu acho que foi uma falta de respeito comigo e o vereador Rony. Só hoje é que chegaram em nossas mãos. Muito obrigado, senhor presidente.